O que deu para fazer em matéria de história de amor fala de uma coisa que eu vivo todos os dias, que é uma dúvida. Quando eu começo a contar uma história minha, a história da minha vida, para mim mesmo, eu nunca sei se eu devo terminar com um tapinha nas costas, dizendo, pô, eu vira, que vida legal. Ou se, pelo contrário, eu devo dizer, pô, eu vira, mas você não dá uma dele. Então, essa experiência que eu tenho, que é uma experiência praticamente cotidiana, é a mesma experiência que eu passo para a vagadora, que também não tem a menor ideia de como ela deve contar uma vida afetiva, um caso que ela tem com um cara. E ela faz exatamente o que eu faço. Ela também tenta entender a história dos outros, para ver se ela consegue, na mesma caminhada, entender a história dela. Então, essa narradora, ela, mais uma vez, não tem nome, e ela está num apartamento vazio, que ela tem que ajeitar para ser vendida, e ela, então, se debruça nessa história dessas pessoas que moraram lá e que já morreram. E essa história, ela conhece alguns fatos, poucos, e o resto ela inventa, ela deduz, ela acha que... e descobre, inclusive, coisas que ela não esperava. Então, é essa, basicamente, a história. E esse cenário desse apartamento é um cenário real, e é um apartamento que existe, de fato, no Guarujá, onde eu estipo um período lá para escrever o livro. E é o cenário da segunda parte do livro. A primeira parte também tem um cenário real, que é um cenário importantíssimo para mim, que é o apartamento em que eu vivi quando eu tinha uns 20 anos de idade, e onde eu fiz a revista A Pomba. Então, para mim, é um apartamento, assim, que ficou marcado completamente na minha cabeça. E esse apartamento que estava em perene construção é o apartamento, então, da primeira fase do livro. O clima das pessoas, quem mandava por lá, o grupo todo que fez a revista, então, que jogava um pôquer, porque a gente fazia revista, não dava dinheiro. Aí a gente jogava pôquer para ver se a gente conseguia essa mágica de tirar dinheiro um do outro, arranjar dinheiro, é claro que também não deu certo tanto quanto as revistas. Essa estrutura de você contar ou inventar uma história, para ver se você entende a sua própria história, é uma estrutura que, em literatura, acaba desembocando num tipo de estrutura encavalada. E eu uso muito isso. Quer dizer, não é de hoje que eu tenho essa dúvida a respeito das minhas próprias histórias, então, eu uso essa estrutura encavalada literária com muita frequência. Por exemplo, o assassinato de bebê Marteiro é isso, ou as seis em ponto também é isso. Essa estrutura tem uma estrutura, eu tento me consolar de usar tanto isso, pensando, não, mas é legal, porque ela inclui também o leitor, porque, pelo menos eu, quando eu leio, eu leio para isso, eu leio para, ao saber da experiência de uma outra pessoa, tentar ver se eu entendo. Esse livro foi escrito em 2006 e teve algumas revisões poucas e não muito profundas, mas superficiais. Acho que é isso. Então, eu leio para a experiência de bebê Marteiro.